Te controla, minha filha Eu vou comer a carne, deixa eu comer à vontade O povo tá tudo doido, eu já tô morrendo de vergonha Hum, gostosa, ó Tirar a barriga da miséria hoje, vou aqui comer Tem que aproveitar mesmo, que ninguém vai convidar nós tão cedo Não, não, é dela tirar a foto dele lá Olha essa mulher do lado aí, tá olhando aí, tá vendo aí, ó Olha ela aí, olha ela aí pra tu, ó Olha aí feura Hum, tô nem aí, vou comer a carne Já que não vão me convidar nós tão cedo, vou aproveitar Rapaz, mas eu tenho raiva, um tanto de comida desse Eu não dou conta de comer mais Hum, olha o tantinho de carne que eu consegui comer Ha 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 Obrigado.